Oi gente, eu sou a Ana Cardoso Louca, louca E aí, tudo bom com vocês? Cara, eu tô em casa, vou sair agora Pra ir fazer uma tatuagem E tem que passar antes pra pegar a Enela em casa Que ela vai junto comigo E aí, cheguei agora aqui na Enela Daí, que horas são? São 10h22 e a gente marcou a tatuagem pra fazer às 11h Então, a gente ainda tem um tempinho até lá Ficar pra sempre, sempre com você Para Oi gente, eu sou a Ana Cardoso Louca, louca Cara, a gente chegou aqui 11h e ela não está Não mandou mensagem no Whatsapp Não tá recebendo ligação, nada Eu tava tão feliz que queria fazer uma tatuagem Vamos ter que remarcar, tô aqui no médico com a mãe Não consigo atender agora, ela tá internada desde ontem Eu não consegui avisar Então tá né, tava falando mal da menina por nada Legal, então a gente não fez a tatuagem hoje Então cara, não deu de fazer a tatuagem Mas eu vou dar um rolê com outra amiga minha agora E a gente tá indo pra Lagoa da Conceição aqui em Floripa Queria ir nas dunas, mas a Carol não quer ir Vacilona O que a gente vai fazer Carol? Onde a gente vai? A gente vai tomar um café na lagoa hoje E você faz tempo que eu não ouço nada Pare um pouco, sua voz tá tão calada Sou bem blogueira Mais blogueira que eu com a minha calça rasgada Achamos a vaga E a Carol conseguiu fazer a baliza aqui? Muito fácil A gente achou um cafezinho aqui, estamos esperando A gente acabou de sair do café e vamos... Em Mirante Em Mirante Vem comigo Vem comigo Quero falar alguma coisa sobre a Carol? Achei muito legal a nossa cafezinha Tô revoltada com o bolo que eu comi A massa tava seca E custou, opa R$3,00 R$3,00 o bolo? Sim, porque o café era R$6,00 Nossa, que bolo caro R$13,00 Agora a gente vai pra casa, passar na padaria e comer um bolo de verdade R$3,00 Enfim, galera, foi isso A gente já terminou o nosso rolê Gostou, Carol? Muito bom Top 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 Nossa cafezinha é bem tranquila Fego demais Pra quem gostou, deixa seu gostei aqui embaixo Se inscreve no canal Deixe sugestão para o próximo vídeo E é nóis Valeu, obrigado Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma